Amém amados, cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor, aleluias, coloque-se de pé, aquele que pode, oremos ao Senhor Deus, Senhor amado Nesse momento ó Pai, nós te damos graça Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido ó Pai Tem nos enchido da Tua graça e do Teu poder, preparando Senhor, cada coração, nessa noite para receber de Ti Senhor amado, através da Sua palavra, o Seu alimento, a qual precisamos ó Deus, para continuarmos ó Pai Caminhando pela fé Senhor, até o dia que o Senhor nos levar para contigo ó Pai Que o Senhor conclua Senhor amado, essa noite, usando mais e mais e mais o Teu servo nas Suas mãos Nós te damos graça ó Pai, e abençoamos a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Jesus Pode aplaudir o Senhor Jesus Paz seja convosco meus irmãos, amém É motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, junto com os meus irmãos, para adorar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Deus abençoe o pastor Antônio Carlos, e a sua esposa pelo convite, e todos os meus irmãos que estão aqui, amém Pode se assentar por gentileza meus irmãos Graças a Deus Irmãos Foi, eu estava observando irmão, os louvor, que os irmãos estavam adorando né, graças a Deus Yeshua Né, nome de Jesus Né, I I É um iúde né, no hebraico, no hebraico não existe J, amém Não existe J no hebraico, então foi adaptado aí Mas o que me chama a atenção irmão, olha o que diz ali ó Agindo Deus, quem impedirá? Um ponto de interrogação Agindo Deus, quem impedirá? Meus queridos irmãos Eu estava observando Os louvores que foi louvado nessa noite E a palavra diz, que falava dessa maneira na adoração Nós não somos daqui Nós não somos daqui Se nós não somos daqui, da onde que nós somos? Há uma pergunta Se nós não somos daqui, da onde que nós somos? Nós estamos aqui, passageiro Porque não somos daqui Meus queridos irmãos Nós somos Pelegrino Pelegrino irmão É aquele que chega numa cidade E ele não é daquela cidade Mas logo ele vai Embora Uma palavra forte irmão Agindo Deus, quem impedirá? Forte essa palavra irmão Forte Agindo Deus, quem impedirá? Ele é Deus Ele é Senhor Ele é a palavra Amém? Ele é a palavra Ele é Logos Estou falando uma palavra grega Palavra Porque eu observei quando o pastor falou assim Fé é aquilo que nós não vemos Mas acreditamos Mas acreditamos Que vai acontecer É fácil irmãos Nós ver Nós que torna mais difícil É não ver E acreditar Eu acho tão interessante irmão Que nesses dias Nós estamos passando os dias difíceis Eu achei muito interessante o pastor falar assim Nós vamos entrar no ginjum coletivo Trabalha junto A oração e o ginjum E quando o pastor falava assim Meus irmãos Eu entendia Jesus foi o homem Que ginjumava E orava Jesus irmão Ele levantava muito bem cedo E ia conversar com o pai E o Espírito de Deus Diz pra mim nessa noite Você está conversando com o pai? Você está conversando com o pai? Esse louvor falando assim Eu não sou daqui Você é do céu Do céu Do céu Aonde que é a morada de Deus? Renou É lá Se é a morada de Deus E se você vai pra lá Você vai fazer alguma coisa lá Mas primeiramente você tem que fazer alguma coisa aqui Porque se você não fazer aqui O que você vai fazer lá? O que você vai fazer lá? Não Só vence Aqueles Que estão Em Cristo Só vence Aquele Que está Em Yeshua Só vence Aquele Que está Com Elohim Só vence Quem está Com El Shaddai O Adonai Só vence Só vence Aquele Que está Aleluia Ligado Aleluia Com logos Palavra Jesus É a Palavra Jesus Ele é Deus Encarnado Como Homem Antropos Uma palavra É grega Que quer dizer Homens Jesus Era 100% Deus E 100% Homem Aí você fala Pastor Mas por quê? Porque irmãos Deus Desceu Lá do céu E se fez Carne E habitou Entre Os homens E quem falou Essa palavra Agindo Deus Quem pedirá Foi o profeta Isaías 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 Profetizou 760 anos Antes De Cristo É forte Não é? 760 anos Antes De Cristo Mas A palavra Diz assim Antes Que houvesse Dia Eu Sou O Eu Sou Está Aqui Ainda Antes Que houvesse Dia Eu Sou E ninguém Que possa Fazer Escapar Da Minhas Mãos Operando Eu Quem Impedirá Aleluia Agora gostei Aleluia Aleluia Operando Deus Quem Impedirá Aleluia Aí você diz assim Pastor Mas desce Mais pra baixo Que eu quero Tomar mais água E a água É Jesus A água É o Espírito De Deus E a água Está aqui Nesta noite Quem tem sede Vinde a mim Irmão Eu Eu Sou Meu Deus É forte Irmão Eu Sou Quem pode ser Eu sou A igreja A igreja Então vamos lá Quem Vamos lá Junto com o pastor Quem Estou na igreja Quem Está fraco Pelo amor de Deus É esses que vão ir para o céu Meu Deus Então nós vamos contar Um, dois, três Eu não assisto o jogo Não Mas os corintianos Vocês já sabem Os são paulinos Tá ligado ou não Quem Pode dizer Eu Sou É só Deus Aleluia Toda honra Toda honra Toda honra Toda honra Toda honra Seja A Deus Jeová Amém Irmãos Tá indo com o pastor Aí Aí fala Pastor Desce mais pra baixo Que eu quero tomar mais água Aleluia Jesus é uma mina E ela jorra Quanto mais você quer Mais tem Irmão Eu sou O que sou Só ele pode dizer E agindo ele Quem pode impedir também Ninguém pode impedir Aí você fala assim Mas pastor Desce mão um pouco pra baixo Então vamos Irmãos Aquele MMA Quem já teve Eu vou ter que trazer aqui Da terra Pra você entender as coisas do céu Aquele MMA Quem já viu Os pais dele Olha isso É É Tá ligado Tá ligado Então vamos Então vamos descer pra baixo Então Então O pastor Não vai estar inventando Ter o peso Pena Não tem Põe ter o O médio E o pesado Não tem Mas o negócio É o seguinte Se é o peso Pena Vai lutar com o peso Pena Se é o peso Médio Vai lutar com o peso E se for peso Pesado E vai pra balança Não vai ou não vai Vai pra balança É aqui Os homens da Terra Mas Deus Não tem Oponente Pra ele Entendeu ou não Deus Não tem Oponente Pra ele O seu Deus É Maiúsculo Aleluia Aleluia Que Deus Que você está Com os olhos Fitado Que Deus Que você Está Com os olhos Fitado Deus está perguntando Nessa noite Deus está Perguntando Nessa noite Aí você fala Seu pastor Os países Países Estão passando Por situações Difíceis Não é somente O Brasil Mas os países Aleluia Nós vamos ficar Assustados Irmão Não Porque quem Está no controle Eu sou É Por aí É Por aí O quilo De carne Está 50 Pau Você pode profetizar Que você vai comer Vi pouco glória Vi pouco glória Aleluia Cadê a fé Aleluia Aleluia Se o seu Deus Se o seu Deus Eu sou Ah Eu não sei De onde que vai Vim Mas eu vou comer Mas ainda tem Fé Aleluia Fé Fé Meu irmão Fé Fé E andar com Deus É andar pela Fé É andar pela fé Andar pela fé Eu ouvi falar Eu ouvi falar Do profeta Eliseu Hoje Hoje eu ouvi falar Do profeta Eliseu Hoje Eu ouvi Falar Do profeta Eliseu Aleluia Mas quem Era o professor De Eliseu Elias Elias Aleluia Elias Aleluia E quem Que era o professor De Elias Eu sou Aleluia O eu sou O eu sou Falou um dia Olha Acabou a água Do ribeiro Acabou o pão Aleluia Irmão Mas quem Andar com Deus Eu vou dizer Você está ligado Irmão Andar com Deus Não é fácil Não Andar com Deus Não é fácil Não Quem vai tratar De você Elias É o corvo É o corvo Que vai tratar De você Você conhece Corvo Você conhece Abutre Conhece Aleluia Há uma diferença De águia Há uma diferença De águia Há uma diferença De águia Aleluia Tem pessoas que estão ligadas aqui Aleluia 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 E vou concluir E diz a palavra assim Ó Aleluia Diz a palavra assim Aleluia Que o homem Nós Vós Sabe dar boa coisa Para os filhos Quanto mais o pai Está entendendo ou não? Meu Deus do céu Está entendendo ou não? Está entendendo ou não? Dentro da palavra Dentro da Torá Torá É Aleluia O Velho Testamento Aleluia Aleluia Eu sou Eu sou Primeiro Início Princípio Agora mais uma palavra Bonita agora Aleluia No primeiro Ah no primeiro Livro Gênes Fala assim ó No início Beresit Hebraico Primeiro O primeiro Está aqui Nessa noite O primeiro Está aqui Nessa noite O primeiro Está aqui Nessa noite Como que eu vou fazer O primeiro Está aqui Nessa noite O primeiro Está aqui Nessa noite Aleluia O Jeovás Jiré Está aqui nessa noite Jeovás Jiré Deus provedor Está aqui nessa noite Está aqui nessa noite Pastor Eu não sei como é que eu vou pagar a conta Não interessa O eu sou está contigo Aleluia Aquele que tratou do corvo Vai tratar de você Cinco pães E dois peixinhos Não precisou muito não Ele mostrou quem ele era Para nós Só com cinco pães E dois peixinhos E muitos irmãos Andavam Procurando Jesus Sabe por quê? Ele não estava atrás De morar no céu E hoje não é Diferente também Não Eles estavam atrás De Jesus Só para Comer Simplesmente isso Mas que pão é esse? Pastor O que você está dizendo É o pão cotidiano nosso O pastor está dizendo Amém irmãos? Mas eles Não estavam querendo O pão que descia Do céu Houve um glória lá Atrás Eles não queriam o pão Que descia Do céu Jesus Nós Estava te procurando Você Estava procurando A palavra Logos Estava procurando Logos Palavra Só que O pão Que eles Queriam Que ia perecer Irmão Mas não é o pão Que ia permanecer Amém irmãos? Um dia Jesus falou Para uma mulher Falou assim Mulher Dá-me água Pusse fundo Senhor Aí Jesus Respondeu Água que eu te der Mulher Nunca mais Terá sede E essa palavra É o que você Anda Todos os dias A Bíblia Amém irmãos? Irmão Eu acho Estou Interessante Muitos falam assim Nós vamos embora Para o Céu Morada De Deus E o que nós Vamos fazer lá? O que nós Vamos fazer lá? O que nós Vamos fazer? Não vamos fazer nada? Tem uns aí Que nem Hã? Não vamos fazer nada? Alguma coisa Nós vamos fazer Você sabe Daqui da terra O que vai Para o céu Irmãos? Sabe O que vai Daqui da terra Para o céu? Cadê aquela jovem Que estava louvando Aqui hein? Cadê? É Eu sei Ai que benção Eu não sou daqui Não é isso Eu não sou daqui Eu sou de lá Viu jovem É só isso Que vai permanecer Lá no céu O louvor Está entendendo Ou não? Só o louvor Que vai permanecer Daqui da terra No céu Profecia Vai cessar Interpretação De língua Vai cessar Línguas estranhas Vai cessar Discernimento De espírito Vai cessar Mas o louvor Vai Permanecer E tem uma classe Irmãos Tem uma classe De anjos Que eles nunca Desceram aqui na terra Nunca desceram Aí você vai Mas por que Pastor? O serafim Já desceu Aqui O arcanjo Já desceu Também Quem que é o arcanjo? Miguel Gabriel Também Já desceu Você viu Quando o pastor Falou Atrás Que Deus Não tem oponente Vocês viram? Por que Irmão? Ele não precisou Lutar Com Satanás Ele mandou Um da patente Mais baixa Miguel Luta Com Lúcia Luta Luta Porque ele não tem Oponente Para mim E ele Venceu Santo é seu nome E ele Venceu Miguel Miguel Um anjo Guerreiro Gabriel Um anjo De mensagem Querubinha Anjo Guardador Mas Serafim Vai cair Nisso Que você estava Louvando Viu Jorge Lá Lá no céu Santo Vamos igreja Vai treinando Santo 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 Lá no céu É só Santo Aleluia Exaltando O Criador Irmãos Aleluia Isaías Teve Uma visão E ele Veu Um ser Afim Duas Cobria O seu Rosto Com duas Voava E com duas Cobria Seus Pés Forte Ou não É A santidade De Deus Como é que está A nossa vida Diante de Deus Jesus Diz Seja Santo Porque eu Sou Santo Sem Santidade Ninguém Verá A Deus O eu sou Está aqui Nesta noite E ele Está perguntando O que queres Que eu te faça O que queres Que eu te faça Pastor A minha vida Está bem Então amém Pastor A minha vida Não está bem Então pede O que nós vamos fazer Lá no céu O que nós vamos fazer Mais É louvar A Deus Não é somente Isso Irmão Aliança Lá em Gênes Foi Quebrada Só o que separa Nós de Deus É a santidade Quando o homem Pecou A aliança Foi Quebrada O único Único Homem Irmão Que falava Com Deus Era Monsés O nome dele Em hebraico É Muxé E ele Ele ouvia A voz Como trovão Irmão Estremecia tudo E um dia Ele falou Deus Eu quero te ver A tua face Deus falou Homem nenhum Me vê Porque o dia Que ele vê Ele Morre Amém Irmãos Mas Deus Falou para Monsés Monsés Eu sou Você vai ver Eu pela Costa Mas um dia Nós vamos Ver ele Como ele É Nós estamos Num corpo Corruptível Mas nós vamos Revestir Num corpo Incorruptível E nós Seremos Como Deus Pastor Mas está Difícil Pastor Não está Fácil Muitos Estão Parando Muitos Estão Desistindo Aleluia Muitos Estão Estão Estacionando Muitos Estão Igual Elias Debaixo Do pé De zimbro Ou De uma Árve Pequena Aleluia Mas o Anjo Do Senhor Vai Te pegar Você Debaixo Do pé De zimbro E vai E vai Dizer Longa É A Sua Caminhada Aleluia É Irmão Só Quem Vence É Os Valentes Só Tem Muitos Falam Assim Eu vou Para O céu Tá Certo Agora Você quer Que eu Falo Como é Que é É A ida Para O céu Eu vou Para O céu Aleluia O céu Irmão É tomada A Força Nós estamos Numa guerra Aqui na terra Aleluia Com Satanás E o teste É aqui Amém Irmãos A hora Já se foi Irmãos Não vou Mais Adiante Mas O Eu Sou Está Conosco Amém Irmãos Fica Com essa Palavra Nos Vossos Corações Quero dizer Para os Meus Irmãos Fomos De muita Alegria Estar Aqui Nessa Noite Deus Abençoe O pastor Antônio Carlos A esposa O sobreiro A igreja A noiva A remanescente Que vai Morar Com Deus Amém Vão adorar Vão adorar Então vem A comunhão E a consolação Do Espírito Santo De Deus Repouso Sobre a vida De todos Todos digam Amém Todos digam Amém Assim comigo A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus E a paz Pode aplaudir Boa noite Vão em paz Que Deus abençoe a todos